A UNB está entre as sete melhores instituições brasileiras no ranking mundial de universidades na internet. O critério levado em conta foi a publicação de artigos, teses e dissertações no Google Escolar. Confira a relação completa no webometrics.info. Eu sou o Thiago Coutinho e esse foi mais um Informa UNB. Continue ligado na nossa programação.